Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, mudou para sempre o destino do mundo e do mapa geográfico da Europa. Reis foram destituídos dos seus tronos, outros foram mortos, impérios deixaram de existir e novos países surgiram. A guerra matou aproximadamente 13 milhões de pessoas, entre soldados e civis, e mais de 20 milhões de pessoas foram feridas ou mutiladas. Um dos impérios que deixaram de existir foi o Império Alemão do Kaiser Guilherme II, neto da Rainha Vitória da Inglaterra, que também foi acusado de ser o responsável pelo início do conflito. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco sobre a história do último imperador da Alemanha e o último rei da extinta Prússia, acusado de ser o responsável pelo início da Primeira Guerra Mundial, o Kaiser Guilherme II. Guilherme II nasceu em 27 de janeiro de 1859. Foi o filho mais velho do imperador da Alemanha, Frederico III, e da princesa da Inglaterra, a filha mais velha da Rainha Vitória. Guilherme teve uma infância difícil por causa da sua deficiência. Devido a complicações no seu nascimento, o deixaram com deficiência pelo resto da sua vida. Além de lesões nas vértebras cervicais e no canal auditivo esquerdo, o seu braço esquerdo era praticamente paralisado e atrofiado, e mais curto que o braço direito. Mesmo não podendo provar, devido a falta de oxigênio na hora do parto, Guilherme teria sofrido uma possível lesão cerebral, o tornando imperativo e emocionalmente instável. Guilherme II tinha um relacionamento muito difícil com sua mãe, que o desprezava e o rejeitava sentimentalmente devido a sua condição física. A cartas de sua mãe enviadas para a Rainha Vitória da Inglaterra, ambas tinham o mesmo nome, que mostravam como a princesa Vitória sentia repulsa pela deficiência de seu filho Guilherme. Forçou seu filho a passar por tratamentos horrorosos inúteis no intuito de recuperar o braço atrofiado. Por outro lado, seu pai descontava todas as suas frustrações no seu filho mais velho, que encontrava amor nos braços da sua avó materna, a Rainha Vitória da Inglaterra. Guilherme amava profundamente a sua avó. Apesar da sua deficiência, Guilherme aprendeu a montar e atirava relativamente bem. Em 1874, frequentou o ensino médio, terminando em 1877. No mesmo ano, estudou Direito e Ciências Políticas na Universidade de Bonn. Ele também assistia palestras sobre História, Filosofia, História das Artes e Ciências Naturais. Apesar das suas limitações, foi comandante de vários regimentos. E em 1881, Guilherme casou-se com Augusta Vitória, que tinha quase a sua idade. Da sua união com sua esposa, tiveram sete filhos, seis meninos e uma menina. Seu primeiro filho herdeiro do trono nasceu em 1882. Em 1888, ano que ficou conhecido como o ano dos três imperadores, Guilherme assumiu o poder. Após a morte do seu avô Guilherme I, em março, seu pai Frederico III assumiu o trono, ficando somente 99 dias no poder, morrendo de câncer de laringe. Após a morte do seu pai, em 15 de março de 1888, aos 29 anos, inesperadamente, Guilherme se tornou o novo imperador da Alemanha e rei da Prússia. O jovem Guilherme queria ser imperador de todos os alemães e unir industriais e trabalhadores, protestantes e católicos, sobre a sua coroa. Na greve dos mineiros de 1889, Guilherme II apoiou as reivindicações dos trabalhadores e negociou aumentos salariais. Internamente, ele promoveu reformas sociais. As suas aspirações sociais levaram um crescente conflito com o chanceler Otto von Bismarck, que considerava as políticas do Kaiser muito sentimentais. E em março de 1890, o chanceler Otto von Bismarck renunciou. Guilherme II queria moldar a política e ele queria administrar os assuntos do Estado por sua conta própria. Como o próprio imperador podia escolher seu pessoal político, ele promoveu pessoas aos cargos políticos que o apoiava em suas decisões. Guilherme II tentou conquistar as simpatias dos social-democratas e, ao mesmo tempo, mantê-los afastados da influência política. No entanto, ele rejeitou estritamente reformas democráticas da Constituição. Ele não levava ninguém em consideração ao tomar suas decisões. Enganando o gabinete e o parlamento. Esta maneira de governar entrou para a história como regimento pessoal de Guilherme. Sob o reinado do Kaiser Guilherme II, a Alemanha tornou-se uma superpotência econômica. Com seu apoio à ciência, a Alemanha se tornou líder mundial em pesquisas. Pesquisadores alemães de física e química, em 17 anos, foram premiados em 21 prêmios Nobel. Inúmeras descobertas e invenções foram atribuídas aos alemães. Por volta dos anos 1900, o Império Alemão começou a atualizar e a construir sua frota naval. Velejar era uma de suas recriações favoritas. Guilherme II, convencido que a Alemanha deveria construir a sua própria frota naval, o Kaiser apoiou os planos do seu almirante-chefe, Alfredo von Tirpitz, que sustentou que a Alemanha iria ganhar um poder diplomático sobre a Grã-Bretanha, estacionando uma frota de navios de guerra no Mar do Norte. O acúmulo das frotas navais causaram graves problemas financeiros para o governo. No entanto, o constante crescimento econômico e o desenvolvimento militar também tiveram desvantagens. Para os outros países, a Alemanha foi, portanto, percebida como imprevisível e até ameaçadora. O próprio Guilherme II aumentou as tensões na política externa. Muitas vezes se expressava sem diplomacia. Um exemplo foi em 1898, quando Guilherme II enviou uma mensagem ao presidente da República Sul-Africana, Paul Grugge, felicitando-o por derrotar a liderança britânica. E, em 1900, fez um discurso que ficou conhecido como Discurso Uno. Guilherme II exortou seus soldados a não mostrar em misericórdia durante a rebelião dos boxers na China. Guilherme enviou imediatamente um comando punitivo. Ele disse, entre outras coisas, E, em 1906, durante a primeira crise marroquina, Guilherme protestou contra o envolvimento francês no estado norte-africano, anunciando apoio alemão à independência marroquina. E, em 1908, Guilherme II deu entrevista ao Jornal de Londres, onde insultou os britânicos, os chamando de insanos e loucos como lebres de maço, dizendo que grande parte do povo alemão era anti-inglês. O caso ficou conhecido como T-Day Telegraphy. E, em 1911, durante a segunda crise marroquina, Guilherme tentou impedir que a França tomasse Marrocos, intensificando as tensões entre a Alemanha com a França e a Inglaterra. E, em 28 de julho de 1914, o herdeiro do trono austríaco foi assassinado em Sarajevo, pelo nacionalista bósnio de 19 anos, chamado Gravilho Príncipe. A Mão Negra, uma sociedade secreta com laços com a inteligência militar na Sérvia, forneceu a arma e deu treinamento a Príncipe e seus colegas. Apesar de não terem provas concretas que foram os sérvios que planejaram a morte do príncipe herdeiro, conseguiram convencer o imperador Franz Josef que a Sérvia era responsável pela morte do seu sobrinho, o herdeiro do trono austro-húngaro. E, em 1º de março, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Guilherme II, após saber do atentado, disse que o assassinato do príncipe foi um sacrilégio que deveria ser vingada. Devido à aliança de guerra germano-austríaca, o Kaiser Guilherme II, junto com seus generais e o chanceler alemão, juntos decidiram apoiar seu aliado em invadir a Sérvia, oferecendo lealdade e apoio ilimitado em caso de conflito militar. Por outro lado, a Sérvia tinha acordos com os estados da entente, ou seja, havia alianças com a Rússia, a França e a Grã-Bretanha em casos de guerra. Depois que a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, automaticamente foram ativadas as alianças de guerra existentes, tornando inevitável o início da Primeira Guerra Mundial. Guilherme II tentou, através dos canais diplomáticos, manter a crise confinada à Áustria e à Sérvia e evitar uma eclosão de uma grande guerra. Ele tentou impedir que a Rússia entrasse nesse conflito, enviando uma carta para o seu primo Nicolau II. Guilherme achou que o conflito não iria se espalhar, dizendo que o conflito acabaria em uma semana. Ele disse, Devido a alianças políticas que a Rússia tinha com a Sérvia e a França, a Rússia entra na guerra contra o Império Áustrio-Húngaro. E em 1º de agosto de 1914, a Alemanha declara guerra à Rússia. A Alemanha invade a Bélgica, país neutro e aliado da Inglaterra. A violação provoca uma reação imediata de Londres, que declarou guerra contra a Alemanha. Após anos de guerra, os Estados Unidos se manteve neutro. Mas tudo mudou quando o Serviço Secreto Britânico interceptou um telegrama alemão que fazia promessas ao México, prometendo os estados do Texas e do Arizona ao México se a Alemanha vencesse a guerra. Devido ao telegrama, o presidente dos Estados Unidos convenceu o Congresso e entrou na guerra contra a Alemanha em 6 de abril de 1917. Os Estados Unidos uniu ao Exército Britânico, ao Canadá, à Austrália, à França e às suas colônias, a Itália, à Bélgica, à Sérvia, à Grécia, à Portugal e ao Japão. O conflito agora se tornou uma grande guerra mundial. Apesar dos laços familiares, a guerra assolou-se nos campos de batalhas da Europa. A herança alemã da família real britânica tornou-se um problema. Então Jorge V, neto da Rainha Vitória, rei da Inglaterra, decidiu mudar seu sobrenome, passando a ser Windsor, fazendo referência ao castelo da família real britânica, abolindo seu sobrenome alemão. Jorge V era primo de primeiro grau do Imperador Guilherme II. O pai de Jorge era irmão da mãe de Guilherme, ambos netos da Rainha Vitória. Jorge V, rei da Inglaterra, também era primo e irmão do Czar Nicolau II. A mãe de Nicolau II, a Kizarena da Rússia, era irmã da Rainha da Inglaterra, a mãe de Jorge V. A esposa de Nicolau também era neta da Rainha Vitória e prima de primeiro grau tanto de Guilherme e tanto do rei Jorge V da Inglaterra. Nicolau também era primo da sua esposa e do Kaiser Guilherme. Resumindo, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra provocada entre primos. A guerra foi brutal e cruel. As novas tecnologias de armas fizeram um número incrível de vítimas por todos os lados. A Europa estava em ruínas. A Alemanha foi derrotada. A guerra acabou em 1918. Dezenas de milhões de pessoas foram mortas ou desaparecidas. Outras dezenas de milhões de pessoas foram feridas e mutiladas. Para os vencedores, a Alemanha foi acusada de ser a principal responsável pela guerra. Toda a culpa foi colocada no Kaiser da Alemanha. Muitos queriam que ele fosse enforcado. Guilherme foi forçado a desistir do seu trono. E em 10 de novembro de 1918, ele fugiu se exilando na Holanda. Ele não aceitava ser responsável pela guerra. Passou os seus últimos anos vivendo na sua mansão em Dorn. Ele lutou a vida inteira contra essa imagem dele como um criminoso de guerra. Amargo e frustrado, ele buscou conforto dentro do seu próprio circo familiar. Em 4 de julho de 1941, morreu de embolia pulmonar o último imperador da Alemanha, Guilherme II, aos 82 anos, no seu quarto, na sua mansão em Dorn. Após o fim da Primeira Guerra Mundial e da queda da monarquia na Alemanha, o cargo de presidente do Reich foi criado como chefe de Estado. O primeiro presidente do Reich foi Friedrich Ebert e o segundo Reich foi Paul von Indenburg. Enquanto Friedrich Ebert foi eleito presidente do Reich pela Assembleia Nacional e pelo Reichstag, que é o Parlamento Federal da Alemanha, Paul von Indenburg foi o único chefe de Estado da Alemanha eleito pelo voto do povo. Após a morte de Paul von Indenburg, quem assumiu o cargo de terceiro Reich foi Adolf Hitler. Esse será um tema para o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receberem as próximas notificações. Até o próximo vídeo!